Opa, finalmente cheguei em casa rapaz, agora eu vou aqui, abrir o VG, me divertir um pouquinho, jogar uma ranqueada pra distrair, desestressar do dia cansativo que foi hoje no trabalho Sabe de nada inocente Fala-me Deus, minha Nossa Senhora, sangue de adagio tem poder, que pingue é esse menino? Ah, se não dá não cara, se não dá não Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal É, esse aqui vai ser um vídeo um pouco diferente Como vocês podem ver, não está nada fácil pra mim jogar o VG Não sei se eu sou o único ou mais pessoas estão com o mesmo problema Mas eu estou com um problema muito, mas muito chato, cara Algumas partidas o pingue tá normal, tá perfeito Já em outras, o pingue simplesmente fica toda hora em 300 e indo e vindo, cara Sem explicação alguma, a partida fica toda assim E na seguinte o pingue volta a ficar normal Simplesmente em algumas partidas o pingue está ruim, cara Só em algumas, não é em todas Ontem à noite eu joguei com o grupo fechado Com o Vitor e o Ciumento Partidas ranqueadas e foi impressionante Os três ficaram com o lag e com o mesmo pingue Sempre ali variando entre 300 e 250 mais ou menos Em outras partidas nosso pingue estava normal Dos três estava normal, em outra os três estavam lagados Eu não sei qual o problema, não sei se é só comigo, no meu servidor Não faço ideia, mas amigos, não tá dando pra gravar Tá bem complicado, cara, tá bem difícil Além disso, o miserável Maribone me mordeu perto do oi aqui, rapaz O miserável quase que me deixa cego O oi tá inchado aqui Eu não sei quanto tempo vai levar pra desinchar, quantos minutos Ou se vai levar horas pra desinchar De toda forma, hoje eu não poderei gravar mais vídeos Então esse é um vídeo que eu nunca esperei trazer aqui pra o canal É um vídeo falando que não vai ter vídeo Ok, esse é um vídeo pra avisar que não vai ter vídeo Mas se esse é um vídeo pra avisar que não vai ter vídeo Então nesse caso, está tendo um vídeo É, eu sei Muita gente vai ficar puto comigo agora, vai ficar pistola Poxa, Jeff, esperei a semana toda pra ter vídeo aqui de gameplay no canal E não vai ter Na segunda-feira teve playlist Muita gente curtiu, muita gente pediu Mas alguns queriam ver gameplay É, infelizmente, galera Hoje não vai ser esse dia Peço desculpa O mardito do maribundo não deixou E nem esse ping aqui Mas fica tranquilo, pai, fica suave Porque sexta-feira já está chegando E sexta-feira terá aqui no canal o vídeo de bufes e nefes No sábado à noite, nove e meia da noite Infelizmente, eu não poderei trazer uma live aqui pro canal Pois estarei viajando, cara Isso mesmo, vou pra Bahia, vou visitar a manhinha Oxente Porém, pra não quebrar o nosso cronograma aí Vou preparar uma gameplay com um novo herói de Halcyon Fold Vou trazer pra ele no horário da live Nove e meia da noite terá a gameplay com um novo herói aqui no canal No sábado e na sexta-feira, só lembrando O vídeo de bufes e nefes aqui no canal Mas peraí, molecada Não fecha o vídeo agora Quero dar um recadinho rápido aqui pra vocês Eu criei um novo canal Isso aí, mas não é aqui no YouTube É na Twitch TV onde eu irei fazer lives Isso aí, algumas lives no canal serão apenas lá Não vai ter live aqui no YouTube Claro que as nossas lives de sábado vai continuar E vai estar lá também Mas no decorrer da semana Vou fazer também algumas lives lá naquela plataforma Além de sorteio de ice Vocês inscritos podem brincar e se divertir lá comigo Então corre aqui no primeiro link na descrição Desce a barra aí, primeiro link aqui na descrição Clica lá e me segue também nessa rede social Pra você não perder nenhuma live Ah, e lá também tem a opção de você ativar a notificação Cara, ativa a notificação Para não perder nenhuma live Ser notificado exatamente no momento que ela iniciar Então é isso jovens Peço desculpa mais uma vez aí Pelo inconveniente Espero de coração que vocês entendam Compreendam Que realmente não foi possível fazer um vídeo pra hoje Quer dizer, esse aqui já é um vídeo, Jeff Mas vocês me entenderam